Bom, há muito tempo eu gostaria de estar fazendo esse vídeo pra vocês e hoje finalmente eu tô tendo acesso a algumas informações que eu gostaria de conversar com vocês e também além disso comentar pra ver que quem sabe, às vezes algum desenvolvedor da Valve ou a própria Valve esteja vendo esse vídeo e não se comove com a comunidade e planeje fazer essas novas alterações dentro do nosso querido CS2. Antes de começar, a primeira coisa que eu quero que você faça nesse vídeo é que você abra a sessão dos comentários e comente qual é a maior melhoria que você queria ver dentro do CS2. Pode comentar sem medo, eu quero ver de você qual que você acha que falta falando no ADN, isso aqui falta de verdade dentro do CS2, certo? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, hoje como vocês viram até mesmo no título, a gente vai falar sobre mão esquerda no CS2 e muitas outras companhias, certo? Bom, pra quem não conhece a mão esquerda no CS2, vem isso do CSGO, essa mão esquerda, famosa mão esquerda, vem do CSGO. Eu particularmente sempre gostei de jogar com a mão direita, mas muitas pessoas gostavam da mão esquerda, isso é normal até, isso não tem nada a ver, mas só que tipo, muitas pessoas simplesmente só jogavam com a mão esquerda e isso fez muita diferença dentro do CS2 por não ter essa opção de trocar de mão. Outra coisa, galera, que a gente tem que conversar sobre, é sobre um comando, que são alguns conjuntos de comandos como esse de trocar de mão, que veio em falta dentro do CS2 e que a Valve poderia sim ter adicionado esses comandos, que eu acredito que não é tão difícil, não sei se tem algum processo a mais, mas acredito que não tem, então acho que é bem fácil e bem tranquilo de se fazer esses comandos. Que é o CLBOB-MT0, isso aí é mais ou menos esse comando, é pra basicamente deixar a mão estática, tipo, quando você estiver jogando com o CS, a mão vai ficar estática, não vai mexer, não fica aquela mexeção com o boneco, aquela que tá em toda. Eu particularmente não gostei, não gostava, e eu preferia colocar no 0 pra ficar mais estática e mais firme, e quando você estivesse trocando, tivesse numa trocação mais sincera, você conseguiria ter mais o controle do jogo nesse aspecto. Então, esse é o que a gente precisa e acredito que virá numa próxima atualização recente. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal de NX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. E pelo menos, se não vir, é o que a gente planeja e o que a gente mais quer, Valve. Comenta aí, rapaziada. Compartilha para os seus amigos, deixa o like nesse vídeo. E galera, ó, eu não sou de ficar pedindo isso muito. Toda vez que eu faço vídeo e não comento sobre isso, isso dá uma queda muito grande na retenção, galera. Que é o seguinte, se inscreva no canal, rapaziada. A gente está quase batendo 33 mil inscritos. Quem sabe esse vídeo você não está vendo quando eu estiver sendo inscrito. Que é o sonho do DN, galera. Se você puder ajudar, se inscreve aqui nesse canal, tá bom? Mas se inscreve mesmo, galera. Porque tem muita gente que não se inscreve. Porque às vezes esquece, às vezes, né? Às vezes vê um vídeo diversas vezes, vários vídeos do canal e ainda não é inscrito. Então, mano, aproveita para se inscrever. Nas próprias estatísticas, fala isso, galera. Então, tipo, ajude o DN aí, se inscreve no canal. Eu vou ficar muito contente, tá bom? Bom, após a gente ter falado da mão esquerda no CS2, a gente precisa falar, além do comando que a gente já falou, que é o CLBOB, a gente precisa de alguns outros comandos, algumas outras coisas que estão incomodando o pessoal e que ainda ninguém está falando sobre. Basicamente, não é bem incomodando, de certa forma. É o seguinte, para quem não sabe, o CS2 literalmente destruiu todas as conquistas do CSGO. Não sei se você sabia, mas o jogo, ou a maioria de todos os outros jogos, quando você joga, você tem as conquistas. Então, tudo que você faz no jogo gera uma consequência e gera, talvez, uma possível conquista. Se você, por exemplo, vou dar o exemplo do Minecraft. Você quebrou uma pedra ali, às vezes fez uma ferramenta, você ganha uma conquista por ter feito isso. E o CS2 literalmente não tem nenhuma conquista. Então, a chance de voltar essas novas conquistas é muito grande na próxima atualização que vier. Mas essa das conquistas, eu acredito que vai vir na atualização de operação. Para quem não sabe, tem muito tempo que o CS não envolve nenhuma operação dentro do game. Então, basicamente, está em falta. A gente precisa disso e a gente precisa das conquistas novamente, porque é algo que cativava mais dentro do CS2. Eu guardei o último para o final, que é muito importante eu comentar com vocês. Muita gente está reclamando, muita gente está preocupado em que, como é que vai funcionar, como é que vai ser. E muitas pessoas também estão saindo do CS2 por conta disso. E eu entendo super vocês, porque, de certa forma, isso realmente atrapalha. Hoje, eu quero falar, basicamente, do problema mais caótico do CS2, que é o FPS e a otimização lixo, lixo literalmente, do jogo, mano. O jogo está muito mal otimizado. E para quem já jogou o CSGO há uns anos atrás e jogou o CS2 hoje, assusta com a lisiosidade, novamente, falando essa palavra que todo mundo daqui a pouco vai começar a falar. Sabe que é verdade, mano. O jogo não está mais liso como antes, entendeu? O CS2 veio um jogo totalmente diferente, um pouco mais pesado, dando um estilo Rainbow Six, talvez. Essa é a realidade. Mas, tipo assim, não sei se isso é tão bom, de certa forma, sabe, guys? Então, tipo, tudo é ao nivelar do jogo. Ainda a gente não pode jogar pedra, nem criticar, porque o jogo, querendo ou não... Vamos ser bem sinceros para vocês, acabou de sair. Essa é a realidade. Mesmo que, ah, Danny, o jogo é um jogo grande, mas o jogo acabou de sair, porque eles refizeram o jogo, então estão fazendo tudo do zero. O jogo já melhorou em um quesito que eu queria falar, que é em questão de otimização em uso dos hardware. Hardware? Hardware? Não, eu tenho muito tempo que eu não vou falar essa palavra. Hardware. As peças do seu computador, essa é a realidade. Porque é o seguinte, antes, há um tempo atrás, o jogo não utilizava muito da sua placa de vídeo, por exemplo, e sim do seu processador quase 90%. Então, hoje, está muito nivelado, os dois estão sendo usados, essa é a realidade. E eu falei muito isso aí, e acabou que a Valve colocou. Acho que a Valve tem alguma pessoa infiltrada aqui no XSGO, vendo os vídeos, porque não tem cabimento não, mano. A Valve fez bem isso que eu falei. Eu já citei em diversos vídeos essa próxima, essa atualização que deveria ter dentro do CS2. E realmente, mano, bateu na tecla da trave. Cara, eu achei simplesmente fantástico, por um lado, tá bom? Mas, por outro, o jogo está pesado. E a próxima atualização requer uma otimização urgente. De não sei de que forma vai acontecer essa otimização, mas a gente precisa. Mas tem uma coisa, galera. Eu vou vir no meu monitor principal. Galera, o que acontece? Eu tenho essas três partinhas aqui. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou fazer um vídeo pra vocês liberando uma dessas partinhas aqui. E eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Mesmo que o CSGO esteja pesado pra vocês, mas ele vai te ajudar. Essas pastas, galera, ó. 2023 ainda, do final de 2023, eu tenho diversas opções, como a FPS Russian CFG. Essa CFG bombou em todo o competitivo, em toda a comunidade de CS2 e de CSGO. Realmente, galera, essa CFG aqui, mano, teve mais de 10 mil downloads. Mais de 10 mil pessoas utilizaram. Não sei se foi 10 mil, não sei se foi muito mais. Acho que foi 50 e poucos mil, velho. Eu acho que foi isso, velho. Muita gente baixou essa CFG do DNX, que foi o DNX que fez. Que trouxe lá da Rússia e modificou aqui pro Brasil. E ficou muito legal, galera. Então, eu vou trazer não só isso. Eu não vou mostrar nada. Mas acompanha o canal. Aproveita pra se inscrever. Que nos próximos vídeos, muito em breve, eu vou trazer um vídeo soltando essa partinha pra vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de acompanhar o canal do DNXSGO. E deixa o like aqui pra antes de sair, se você não deixou ainda. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!